RFI Convida Literatura, política, Brasil, são alguns temas do RFI Convida de hoje, que tenho prazer de receber em seus estúdios o jornalista e escritor Jamil Chade. Muito obrigado pela sua presença aqui na RFI, Jamil. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Jamil, primeiramente vamos falar de seu novo livro, escrito com a jornalista Juliana Monteiro, Ao Brasil, com amor, da autêntica editora. É uma troca de cartas, aliás, cheia de muito afeto, com reflexões sobre temas variados do presente e do futuro. E cobre, Jamil, um período entre setembro de 2021, quando a Europa estava saindo do momento mais crítico da pandemia, até julho de 2022, em plena efervescência política no Brasil. Mas é interessante saber, Jamil, de onde surgiu essa ideia de um livro com essa troca de cartas nesse período tão específico? É, na verdade, nós começamos essa ideia por um princípio muito básico, que é a necessidade do diálogo. E a necessidade do diálogo significa a necessidade de escutar, de ler o outro, de entender qual a posição do outro. Eu conheci a Juliana Monteiro por meio de textos que ela escreveu, principalmente durante a pandemia. Isso lá no começo da pandemia. E a nossa ideia era falar de temas extremamente, eu diria, atuais. A gente não escolhia o tema, era o tema daquele mês, basicamente. Mas de uma outra forma, não de uma forma de certezas absolutas, de constatações, mas de perguntas. E aí a ideia, justamente, de troca de cartas. O que é a troca de cartas? É justamente o diálogo. É um instrumento que a gente utilizou para, de um lado, fazer perguntas, porque o livro faz perguntas, eu faço perguntas para a Juliana, a Juliana faz perguntas para mim. E, de outro lado, essa necessidade de ouvir o contraditório, de ouvir o outro lado, ouvir outra avaliação, mesmo que, claro, eu e a Juliana temos avaliações muito parecidas sobre muitas coisas, mas ela tem a sua percepção, eu tenho a minha percepção de alguns desses temas. E é um exercício, acima de tudo, um exercício de escutar e um exercício de diálogo. Entre os temas, mesmo porque começou logo depois desse momento crítico da pandemia, foi justamente o problema do coronavírus. Você levantou várias questões relacionadas à distribuição de vacinas e tudo, e até escreveu, quero acreditar, nas suas palavras, no livro, que ninguém sairá dessa crise sanitária como entrou, e acho que isso é uma boa notícia. É mesmo uma boa notícia? É, eu ainda estou esperando acabar a pandemia. Olha, a questão é a seguinte, a pandemia chacoalhou com a estrutura política, com a sociedade, com a questão da vulnerabilidade nossa em relação à própria existência. E eu acredito ainda que, de alguma forma, isso vai sentar, vai chegar a ser estabelecido com algum tipo de divisor de águas. Como? Não sei ainda. Eu, sinceramente, quando a gente vê, claro, que depois da pandemia tem uma guerra hoje na Europa, que, obviamente, em vários lugares do mundo, a crise foi ampliada, você poderia até dizer, não, mas nós estamos saindo da pandemia ainda piores do que a situação anterior. Certamente. Mas, o que eu acho é que algum tipo de conscientização sobre a nossa vulnerabilidade, isso é a grande constatação da pandemia. A grande constatação é de que nós não temos garantias, de que essas garantias, mesmo garantias em países ricos, de que o nosso sistema de saúde é absolutamente confiável, isso ficou claro que não era. Então, essa dúvida, por mais que seja incômoda e ruim, no fundo, na minha percepção, ela pode ajudar a gente a construir políticas públicas mais sólidas, mais saudáveis, que lidem justamente com essa vulnerabilidade. Então, é nesse contexto que eu digo, que eu acredito ainda que o mundo que se constrói no pós-pandemia, de alguma forma, vai colocar essas questões no centro do debate. Agora, eu e você, ou qualquer um, qualquer pessoa que, basicamente, viveu a pandemia, nós temos o direito, e, na verdade, até natural, que a gente fale, não quero mais falar disso, vamos olhar para frente, não suporto mais clicar numa matéria sobre pandemia, sobre vacina, sobre máscara, eu quero reconstruir minha vida, quero ir adiante. Muito bem. Isso é até natural. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi isso também o que aconteceu. As pessoas, em vários lugares da Europa, não queriam falar sobre o drama daqueles anos, queriam olhar para frente. Agora, quem não tem o direito de colocar uma pedra e olhar para frente, sem avaliar o que aconteceu, é a autoridade. são os governos. Os governos têm a obrigação de recolocar de uma forma muito clara toda essa questão da vulnerabilidade em seus debates. Os governos, as autoridades, não têm o direito de dizer vamos só olhar para frente e vida que segue. Isso as autoridades não podem fazer. Jamil, nessa troca de cartas, você, baseado em Genebra, onde até tem um escritório das Nações Unidas, a Juliana, principalmente, em Roma, habita em Roma, mas escreveu cartas de outros lugares também, por onde ela passou, como Lisboa, por exemplo, acabaram levantando várias questões, inclusive, tem um fio até pessoal também, muita preocupação em relação ao futuro dos filhos de vocês. Aí vocês trocam em temas como ser brasileiro fora, a questão da imigração, das nacionalidades. na verdade. Quais são os temas, na verdade, que acabaram aflorando mais nessa troca entre vocês dois? Olha, essas não eram cartas combinadas. Não era, olha, vamos falar desse tema, você diz isso, eu respondo isso, e a gente monta uma historinha dessa forma. Não, era para ser, de fato, a troca de cartas que existia antes, que você abriu o envelope e você não sabia o que estava escrito ali, você ia descobrir justamente naquele ato. Então, o que a gente fazer é basicamente o seguinte, escolher, na verdade, o tema que naquele momento estivesse quente, que naquele momento estava dominando as nossas preocupações ou os nossos sonhos. Então, sim, no final ali daquele período, perdão, no começo daquele período da vacinação, essa era a questão, mas depois, se você pega o livro, ele vai percorrendo outros temas. Então, o racismo e a xenofobia em relação aos imigrantes no Brasil, diante da morte daquele congolês no Rio de Janeiro, e aí justamente usando aquele episódio para falar da acolhida no Brasil. Será que o Brasil é tão acolhedor assim a todos os estrangeiros? Ou só aos nossos filhos privilegiados, os brancos que chegam e ganham pão de queijo, piscina, beijo da avó, tudo isso? Ou esse acolhimento é generalizado? Não é. Então, o que a gente usa é justamente esses termos. E aí, no final, já chegando agora em 2022, não tinha como não falar de desinformação, democracia, como lidar com um fator que todos nós vivemos, que é como dizer para os nossos filhos que aquilo ali que a gente quer evitar, que é justamente o desmonte da democracia, um governo com algumas características claramente autoritárias, é apoiado, inclusive, por aqueles que nos amam, ou que nos amam. Como é que fica essa relação? Então, todos esses temas acabaram entrando, mas, claro, de uma forma, eu diria, íntima também. Como dois residentes fora do Brasil, fica um pouco até difícil, ou pelo menos tem um olhar distanciado em relação à realidade brasileira. A Juliana, por exemplo, volto a citar um trecho dela, em que quando ela fala justamente da situação em que ela encontra no país, numa das visitas dela com os filhos, o que falta entender para eu explicar? Ou seja, é como uma espécie de estranhamento do que está acontecendo no Brasil e ter que justamente explicar. É um pouco isso, esse olhar estrangeiro que te dá um certo distanciamento e que talvez seja difícil mesmo entender exatamente o que esteja acontecendo no país? Não é o olhar estrangeiro ou o distanciamento de quem não é brasileiro, para começar. Então, a gente entende as referências. O que eu acho que ela quer dizer com isso, principalmente, é o fato de que, obviamente, é um desafio você fechar essa equação. Eles nos amam, mas nós defendemos coisas opostas em vários aspectos políticos. Não é uma... Tampouco é, Elson, um livro em que nós nos colocamos em qualquer tipo de posição de superioridade, de forma alguma, muito pelo contrário. Às vezes, é o que é que está acontecendo, o que é que a gente não está entendendo aqui de longe. Então, um pouco tem esse aspecto. Agora, de uma forma geral, eu acho que uma vantagem que a gente teve de não estar no Brasil foi o fato de que a gente não normalizou nenhum dos, eu diria, nenhum dos elementos de desumanização da sociedade brasileira dos últimos anos, que é a parte da indignação. Então, de alguma forma, essa distância preservou a nossa capacidade de ficar indignado, porque ela não estava na nossa porta. Essa é a verdade. Nós somos absolutamente privilegiados por isso. Mas ela fazia parte do nosso dia a dia, ou como jornalista, ou porque as famílias estão no Brasil. Então, esse distanciamento permitiu a não normalização da desumanização e permitiu, de alguma forma, essa indignação. Não estou falando que no Brasil não tenha indignação. Claro que tem. E, obviamente, todo mundo que perdeu alguém na pandemia sabe que essa indignação é presente nas famílias, nos almoços, nos jantares. Então, essa indignação... Agora, essa indignação é curioso, porque quem fala isso é até o Vladimir Zafatli, professor, filósofo, ele foi comentar o livro e ele disse, olha, o livro tem... No título tem a palavra amor, mas, no fundo, é um livro sobre o susto, sobre a indignação em relação ao Brasil neste momento. E é verdade. Nesse sentido, é um contraponto à situação de ódio que a gente está observando? É uma certa provocação ou não? É, eu acho que é uma completa provocação, porque tem uma constatação que a Juliana faz também, que é basicamente que esse ódio só pode circular porque tem muita passividade também, do outro lado. Não porque a resposta ao ódio tenha que ser mais ódio. A gente coloca isso também de uma forma muito recorrente no livro. A gente não vai vencer o ódio com mais ódio. Não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo. Agora, o desmontar do ódio, ele não vai vir por naturalizar e dizer que não tem problema nenhum odiar. Ele vai ser desmontado pela indignação, justamente pela não aceitação dessa normalidade de violência, de ódio que se estabeleceu. Quando a gente fala em amor, não é o amor ciranda. Não é vamos abraçar a árvore. Não é vamos todos nos amar e todo mundo vai... Não, não é isso de forma alguma. É o amor, justamente, primeiro, como essa provocação. Mas é o amor como política pública. E aí não é uma nova seita que a gente está propondo. A gente não está propondo uma nova seita, nem um novo partido político, nem uma nova igreja, nada disso. Política pública que envolva amor é, basicamente, a garantia de direitos. É super simples, no fundo. É a garantia de direitos que vão ser transformados em coesão social. Então, é essa a palavra. A gente podia usar outra palavra no lugar do amor, a gente podia ter usado outra palavra. Podia ter usado, de repente, respeito ou convivialidade. O amor, obviamente, é para se contrapor ao ódio. Jamil, falando um pouco mais do seu trabalho, você cobre, trabalha em Genebra, ali na Sede das Nações Unidas. E eu gostaria que você comentasse, com a experiência que você tem, qual é a percepção do Brasil e que tipo de paralelo é possível fazer em relação a outros períodos da história recente do Brasil, da percepção do mundo em relação ao que acontece no país? O Brasil, principalmente na cena diplomática internacional, ele conseguiu criar, nos últimos 20 anos, uma situação de liderança, de protagonismo. Inclusive, e isso tem que ser colocado, inclusive na América Latina, às vezes um protagonismo que gerava até mesmo uma ciumeira na região, porque passava a ser não só um protagonista, mas também uma espécie de porta-voz. E às vezes gerava algum tipo de desentendimento, etc. Mas, mas esse protagonismo sempre foi mantido. Foi mantido de uma forma estratégica, não porque o Brasil queria apenas ser protagonista, queria ser protagonista para, obviamente, modificar a agenda internacional, ou as regras do comércio, por exemplo, na OMC, ou as regras de saúde na OMS, para se beneficiar. Então, não é um protagonismo para ser protagonista, para sair na foto. É para, obviamente, criar um espaço de política pública para que aquilo ali possa te favorecer. Então, não é, e não era uma generosidade em relação aos países em desenvolvimento, é uma generosidade, vamos dizer assim, espiritual. Tinha como objetivo ganhar votos, ganhar espaço, ganhar investimento, ganhar posição. Então, é poder, é uma atitude que tem como objetivo uma política externa ativa nesse sentido. Quando chega o governo Bolsonaro, há um enorme primeiro susto internacional, e aí principalmente nessas diplomacias. Por quê? Porque o governo brasileiro usou, de uma forma muito habilidosa, essa estrutura que o Itamaraty tinha montado nas últimas décadas, para justamente agora se colocar como uma plataforma, não da defesa do interesse nacional, mas da defesa de um grupo específico, que aí seria a extrema-direita. Então, o Brasil passa a usar os seus canais diplomáticos, não para defender os interesses nacionais brasileiros, mas para defender uma agenda internacional ultraconservadora. E esse é o grande susto. Por exemplo, na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, ou em tantos outros organismos, que de repente o Brasil não desapareceu. Não é verdade que o Brasil desapareceu da cena internacional. Não. O Brasil o que fez, pelo menos na ONU, foi tentar romper consensos sobre direitos humanos e reverter ganhos nos últimos anos. Por isso que passou a ser tão preocupante a posição do Brasil. porque ela, além de ser profissional, porque o Itamara tinha muito profissional, tinha como objetivo destruir e não construir mais. Destruir 70 anos de uma Declaração Universal de Direitos Humanos, destruir princípios fundamentais, sequestrar termos específicos. Então, por exemplo, um deles, que foi sequestrado por esse movimento ultraconservador, liderado, entre outras coisas, pelo Brasil, foi liberdade de expressão. O Brasil apresenta, agora na ONU, uma resolução de proteção aos jornalistas e liberdade de expressão. Não é possível. Um governo que ataca diariamente os jornalistas, claro, porque ele está indo lá sequestrar o termo, para quê? Para evitar qualquer tipo de censura à desinformação. Então, é muito habilidoso tudo isso. Não é uma gestão MAMBEM, que não sabe o que está fazendo, etc. A destruição é extremamente eficiente, ela tem um objetivo muito claro, que é modificar a agenda internacional, e por isso que é tão importante essa eleição no Brasil para o movimento ultraconservador mundial. Não é qualquer eleição, é uma eleição que, para eles, eu vou dar só um exemplo de como o Brasil cumpre um papel internacional fundamental para o movimento ultraconservador. Quando o Donald Trump termina o seu mandato, tem algo que acontece que é muito impressionante. Claro, publicamente ele diz que não vai aceitar, que a eleição foi roubada, etc. Mas os seus ministros vão, pouco a pouco, deixando os cargos, limpando a mesa, limpando a gaveta, deixando os ministérios. E o governo Trump tinha uma secretária de família, no Brasil também tem, virou senadora, inclusive. O governo Trump também tinha uma pessoa dessa. E ela, no último dia de governo, ela manda um e-mail geral para todas as ONGs que trabalhavam com eles, claro, ONGs ligadas a movimentos ultraconservadores, extrema-direita, etc., para esse grupo. Mas é um e-mail geral dizendo, olha, foi uma grande honra servir nesse governo, foi o auge da minha carreira política, etc., mas a nossa agenda, entre aspas, ultraconservadora, precisa continuar. Nós perdemos a eleição, etc., mas essa agenda precisa continuar. E para vocês, por favor, muita força, essa agenda precisa ser preservada. E para preservar essa agenda e para vocês continuarem o trabalho, por favor, entrem em contato com a Embaixada do Brasil em Washington. Eu tenho esse e-mail. Então, assim, era o governo Donald Trump passando bastão, aquela prova nas Olimpíadas, que é real. Revezamento? Revezamento. No revezamento, era a administração Trump passando bastão à administração Bolsonaro, dizendo, agora, essa função está com vocês. E todo mundo está de olho no que está acontecendo no Brasil. E um dos aspectos, pelo menos nesse momento, da eleição, da campanha eleitoral, é a quantidade impressionante de desinformação, de fake news circulando, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, digamos assim, atuando para tentar coibir, inibir essa prática. Como é que você está analisando essa situação no Brasil nesse momento, Jamil? Olha, é um desafio existencial para a democracia, essa avalanche de desinformação. Porque, o que é, no fundo, a eleição e a democracia? A eleição é aquele momento em que você vai votar, e isso é o óbvio, mas parece que o óbvio está sendo desfeito, você vai votar em pleno controle da sua consciência. É isso que você vai escolher com pleno controle do que você pensa. Mas o que acontece se o que a gente pensa é determinado por uma realidade paralela que não existe? Essa é a grande questão hoje. porque você tem hoje com as redes sociais, com toda essa indústria, basicamente, essa máquina de guerra, que é uma máquina de guerra, criando verdadeiras realidades paralelas, que simplesmente não dialogam e não sequer usam os dados oficiais do próprio governo. Não é que usam o dado de uma entidade independente. O governo não usa o seu próprio dado para promover a desinformação. E essa desinformação leva, obviamente, a você criar uma realidade paralela que, portanto, vai gerar uma orientação para um voto de um lado ou do outro. Então, quando a gente fala de desinformação, é uma ameaça gigantesca para a democracia, para a própria eleição, mas para a própria democracia. O Parlamento Europeu tem um documento muito interessante porque ele diz o seguinte, não basta só um governo, uma autoridade, não promover a desinformação. Não basta. As autoridades têm o dever de coibir a desinformação para garantir uma eleição justa. Para garantir uma eleição justa e transparente no século XXI, não vai ser mais, não é só o mesmo número de minutos na rádio para os candidatos, não é só mais isso, é também você garantir que essa desinformação não existe. Eu tenho sérias dúvidas se nós estávamos preparados para isso. Eu acho que não. Eu acho que apesar dos exemplos do que aconteceu em 2018, apesar de 2020 na eleição regional, no caso do Brasil, na eleição municipal, eu acho que, mais uma vez, infelizmente, a gente fracassou em lidar com essa desinformação porque o que a gente tem visto nos últimos dias é absolutamente assustador e tem dominado a eleição, tem dominado a campanha eleitoral. As autoridades, então, teriam subestimado a força e a capacidade de disseminação, então, da desinformação. É, eu acho que a blindagem ou a força-tarefa que deveria ter sido feita, ela deveria ter sido feita há seis meses, não há duas semanas do segundo turno, ou decisões que foram tomadas nos últimos dias. Você pode dizer que está certo, que está errado, esse é um outro debate, mas entrar nisso só agora me parece até mesmo um reconhecimento de que a desinformação está vencendo. e esse é o grande perigo. Você ter uma eleição baseada, a gente já conhece, outras situações dessas, o Brexit, fica muito claro, na eleição americana, os relatórios das investigações nos Estados Unidos mostrando as milhares de postagens que foram compradas e os milhões de eleitores que foram influenciados por aquilo, isso tudo precisa ser absolutamente avaliado. A democracia, ninguém, basicamente, estava pronto para a tecnologia, mas a democracia, ela pode sofrer, ela está sofrendo muito com essa desinformação. Você disse várias vezes, pela importância desse pleito, que essa eleição vai não apenas eleger o futuro presidente do Brasil, ela vai mostrar quem nós somos como país, como brasileiros, tanto para o Brasil e tanto para o mundo também. O que você acha, então, que o Brasil, o que você quer dizer com isso, de uma certa forma, Jamil? Eu acho que é uma questão pessoal, pessoal no sentido individual, mas também da nossa posição no mundo. Em primeiro lugar, eu tenho visto algumas pessoas dizendo não, eu vou votar no Paulo Guedes. não, você não vai votar no Paulo Guedes, você vai votar também na destruição do mecanismo de controle de tortura nas prisões, porque isso está acontecendo ao mesmo tempo. Um exemplo que aconteceu nos últimos quatro anos foi o desmonte de vários dos mecanismos de violações de direitos humanos no Brasil. Isso aconteceu, claro que não está na manchete dos jornais, mas isso é permanente. Uma outra história que aconteceu nesses últimos quatro anos, o fechamento dos canais de comunicação da sociedade civil com o governo. Então, os órgãos que basicamente foram criados para que a sociedade civil pudesse ter a sua voz na elaboração de políticas públicas foram fechados ou desmantelados ou esvaziados. Então, não adianta você me dizer que você está votando na boa, entre aspas, na boa administração do Paulo Guedes ou porque você ganha porque o Paulo Guedes vai reduzir impostos no seu setor ou porque vai ficar mais fácil demitir. Você tem os seus motivos, só que você precisa entender que isso vem junto com um pacote que é absolutamente desumano. Então, quando eu falo que ele vai definir quem nós somos em termos individuais, é isso. Nós estamos, em nome do meu ganho pessoal, dispostos a esse pacote inteiro ou não? Eu estou disposto a assumir que para que eu tenha aquele lucro extra na minha empresa ou para que eu tenha a minha Bíblia confirmada como livro nacional que é um dos projetos, enfim, você ter um pacote mais amplo de destruição? Essa é a pergunta que eu faço e do outro lado também, não é só de um lado. O que a gente está disposto a fazer para que o nosso ganho pessoal seja identificado? Então, por isso que eu digo, a urna, no fundo, vai ser uma espécie de espelho. Eu vou ali e ela vai mostrar e o espelho, a gente conhece bem, não adianta você esconder um lado, o espelho mostra tudo, não adianta falar eu quero só ver a parte bonita minha, eu só quero que o espelho selecione aqui. O espelho não selecione, o espelho mostra tudo. Então, quando você apertar aquele botão, você vai também estar escolhendo um lado muito mais complicado do que simplesmente a boa gestão da economia, se aquela existe, porque esse é um outro debate. Em termos de inserção, é isso, quem nós somos, quem somos nós no mundo? Não como indivíduos, mas como país. O Brasil cumpriu uma função de diálogo, essa era uma, e muita gente inclusive do bolsonarismo e principalmente na gestão do Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores, diz, não, mas a gente não tem que ter essa posição como de diálogo, isso não serve para nada. Então, e aí você não entender que justamente ao ser um espaço de diálogo, você também é um espaço do quê? De credibilidade. Com essa credibilidade o que você faz com ela? Você faz política pública para beneficiar o teu próprio país. Então, não é só, ah, mas eu não defendo o interesse nacional. Claro, a estratégia do diálogo, a estratégia do multilateralismo, ela pode ser um instrumento de desenvolvimento nacional. Tem uma questão muito curiosa que é, com tudo o que aconteceu nos últimos anos, a gente falou muito da péssima imagem do Brasil no exterior, né? E muita gente até me pergunta, poxa, mas isso é horrível, porque, claro, eu fico com vergonha de ser brasileiro no exterior. É, eu sei, e a gente também, a gente que mora fora pode até passar por isso. Mas isso não é o problema, no fundo. Não é o problema dessa destruição da credibilidade do brasileiro no exterior, não é porque o brasileiro aqui na Champs-Élysées vai ter que andar mais mansinho, não vai poder estufar o peito, não é por isso, esse não é o problema. O problema é que quando você perde credibilidade no mundo, quando você passa a ser um parceiro questionável, o que acontece, entre outras coisas, é que você não fica na rota dos grandes investimentos, das grandes decisões, dos grandes fluxos que eventualmente podem beneficiar o teu país. E aí, quem é que vai perder com isso? Não é quem tem dinheiro para vir, a Champs-Élysées, é aquele mais pobre que sequer sonha em ter um passaporte. então a destruição da imagem do Brasil no exterior tem como a principal vítima não o brasileiro que tem dinheiro para ir para o exterior, mas aquele que nunca vai ter dinheiro para ir para o exterior, porque inclusive agora, inclusive não pode talvez eventualmente não ter nem mais investimentos externos para criar uma economia sólida. Então é muito mais complicado falar, mas a imagem do Brasil no exterior, e daí? Basta a seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo que a nossa imagem volta a ser positiva. não, a imagem positiva não é isso, a imagem positiva é desenvolvimento nacional. Jamil Chade, jornalista e escritor, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional, foi um grande prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, obrigado pela recepção nesse local tão bonito. Obrigado. e aí e aí